O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira diante de um grupo de empresários que é necessário recuperar a confiança no país para endireitar o rumo da economia, mergulhada em uma profunda recessão. Meirelles participou de um encontro organizado pela Câmara de Comércio França-Brasil em São Paulo. Para o ministro, a confiança vai aumentar à medida que se cumpram as propostas feitas pela equipe econômica do governo do presidente em exercício, Michel Temer, e que inclui uma forte redução do gasto público. Segundo explicou, o governo está oferecendo as bases para acabar com um círculo vicioso que contribuiu para o aumento dos gastos públicos, a alta da inflação, a queda do investimento e o crescimento do desemprego nos últimos anos. Isso tem que ser realista, de ser real e de fato acontecer. A confiança vai aumentar à medida em que aquilo que for sinalizado, anunciado, aconteça. Na proposta de orçamento enviado ao Congresso, a equipe de Temer previu um déficit recorde das contas públicas de R$ 170,5 bilhões. Meirelles afirmou que as medidas apresentadas nas últimas semanas têm como objetivo reintegrar no mercado de trabalho aproximadamente 11 milhões de brasileiros que estão desempregados, reduzir as dúvidas dos empresários sobre o futuro de seus negócios e a incerteza dos trabalhadores.